Onde antes era água, hoje é terra seca, rachada. No sudeste brasileiro, o cenário é preocupante. Especialistas dizem que isso é falta de gestão. Isso pode acontecer aqui na Amazônia? Mas afinal, por que este recurso é tão farto em terras amazônicas? No Pará, com água sobrando, tem gente desperdiçando. Eu acredito que mesmo que a gente tenha alguma mudança aqui, a gente tem que preservar e conservar essa água que é muito valiosa para hoje o ser humano. A bacia hidrográfica da Amazônia é a maior do planeta. Qual a qualidade dessa água? Se nós não cuidarmos da qualidade dessa água, nós vamos ter problema com certeza lá na frente. Nossas equipes foram até as ilhas de Belém, onde um projeto da Universidade Federal do Pará ajuda a comunidade a reaproveitar a água da chuva. Três anos depois da implementação do equipamento, a realidade mudou por aqui. A consciência ambiental, o que pode ser feito para diminuir o desperdício? Mesmo com tanta água, ainda há pessoas sem o serviço de abastecimento. Isso você assiste a partir de amanhã em uma série de três reportagens no Jornal Cultura. A consciência ambiental, o que pode ser feito para diminuir o desperdício? A consciência ambiental, o que pode ser feito para diminuir o desperdício? A consciência ambiental, o que pode ser feito para diminuir o desperdício?